Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São Lucas 17, do 26 ao 37, vem falar para nós da destruição de Jerusalém, que Jesus anunciava para os seus discípulos. E, por incrível que pareça, traz também um ensinamento teológico para nós a respeito da segunda vinda de Cristo. Veja o que diz o Evangelho. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Então as pessoas vão estar comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Ou seja, tendo uma vida normal. E a parousia de Cristo, como aconteceu na destruição de Jerusalém. Aqui Jesus fala, pré-anuncia, a queda de Jerusalém. Assim como aconteceu na queda de Jerusalém. Agora, falando para nós, porque é algo que já, um fato já passado, um evento passado. Mas Jesus falava dele como sendo o futuro. E por isso ele usava como exemplo, para os seus apóstolos, o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, como eles estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Aconteceram, como nos dias de Ló também. Que eles comiam e bebiam. Compravam e vendiam. Plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver no campo, nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procurar ganhar a sua vida, perdê-la. E quem a perder, vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite, dois estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Veja, onde acontecerá isso? Porque Jesus estava falando de algo específico e também físico. Então, Jesus aqui, todos os exegetas, os estudiosos bíblicos, vão mostrar claramente que Jesus aqui falava do pré-anúncio, ou seja, a profecia de Jesus para a destruição de Jerusalém. E Jesus fala isso numa linguagem escatológica, numa linguagem de fim, das coisas futuras que estavam para acontecer e que eram o fim, podemos dizer, dos acontecimentos para o retorno de Cristo. São profecias que deveriam se realizar para o retorno de Cristo. Os irmãos protestantes tomam esse evangelho aqui para falar do rápido, ou seja, do arrebatamento dos cristãos que serão levados, como a igreja, levada, sequestrada, ou seja, arrebatada dessa terra e ficarão aqueles que são ímpios. Por isso vai falar, duas mulheres no campo, uma será levada, outra será deixada. Duas mulheres no moinho, melhor dizendo, dois homens no campo, um será levado, outro será deixado. Ou seja, eles entendem isso aqui como sendo o rapto, o arrebatamento secreto. Mas todo mundo que estuda a Bíblia, que faz uma exegese, vai perceber que aqui Jesus estava falando do anúncio da destruição de Jerusalém. E por isso ele conclui o evangelho respondendo aos seus apóstolos. Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Ou seja, Jesus dá um exemplo de que onde tem um abutre circulando, com toda certeza existe um cadáver. Ou onde existe um cadáver, aparecerá com certeza um abutre. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer para nós que, desta maneira, também é certo o seu retorno, a sua parousia. E ele, nesse contexto escatológico, Jesus vai estar usando sempre essas duas dinâmicas. Falando do fim de Jerusalém e também falando do seu retorno. Então, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de, muito mais do que ficarmos preocupados, Jesus vai voltar quando, está próximo, não está próximo. Muito mais do que estarmos preocupados, ansiosos com esse retorno, no sentido de querer pensar que somos a última geração ou não. O mais importante é fazer o que Jesus orienta no evangelho de hoje. não ficar preso, apegado somente às coisas deste mundo. Somente ao comer, ao beber, ao cantar, ao dançar, ao participar, ao dar-se em casamento, a casar-nos. Ou seja, não nos preocuparmos somente com as coisas temporais. Nos preocuparmos também com as coisas espirituais. Porque se ficarmos apegados somente ao temporal, somente ao que é deste mundo, com certeza nós acabaremos como a mulher de Ló. De tão apegada que estava, voltou, ou melhor, olhou para a sua vida velha e acabou se convertendo numa estátua de sal. Ou seja, estagnou, morreu, paralisou. Que nós possamos pedir ao Senhor. Senhor, dá-nos a graça de sermos, ou melhor, de fazermos aquilo que o Senhor orientou por meio de Moisés ao povo de Israel. Diga ao povo que marche, que ande para a frente. E que nós façamos isso com o nosso olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Amém.